E aí, rapaziadinha do YouTube, tudo beleza? Estamos de volta com o Drain League Soccer. Estamos aí no décimo terceiro episódio de Drain League Soccer. E estamos aí com o nosso campo reformado. Vocês viram aí no episódio passado que eu decidi fazer uma certa reforma aí no campo. Não sei se vai dar para a gente competir aí na terceira divisão. Mas vamos ver, né? Vamos ver no que dá aí, cara. Senão a gente vai ter que continuar aí na divisão da academia por mais uma temporada. E até juntar dinheiro para conseguir reformar o nosso campo aí. Bom, nosso campo está com a capacidade atual de 9.350 pessoas. E um bônus de estádio de 5 moedinhas. Até que eu gostei do nosso campo agora sim, cara. Nos cantos fechados, né? Entendeu? Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse daqui já é coberto, hein? Esse daqui já é coberto. Não, esse daqui já não dá. Bom, pessoal. Reiniciar? Não. Que confirmar? Vamos voltar. Bom, pessoal. Vocês viram aí... Perder todas as... Sim. Vocês viram aí que no episódio passado vencemos novamente, né? E tivemos uma participação especial aí do nosso comentarista, que não está hoje conosco aqui no vídeo, né? Não pude participar do vídeo hoje. Aí nos comentários... É fogo. O cara é fogo. Ai, ai, viu? Caneta 2. Caneta 2. Junto 0. Um... Vocês viram aí. Entendeu? Que vencemos. A gente já vai... Já estamos... com 34 pontos. O... Motelwell, rapaz, eu costumo nunca falar esse nome, cara, esse Motelwell, então, e tá com 25 pontos em segundo, né, Uderfeld com 22 em terceiro, Kilmarnock em quarto com 20. É, cara, a gente tá aqui só pra cumprir da Bela, né, porque na verdade nós já somos copiões, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó, falta quantas partidas, deixa eu ver, vamos aqui, a gente vai fazer a décima quarta partida, ou seja, essa partida é a penúltima, a gente tá com 34 pontos, 34 pontos, peraí, deixa eu ver aqui, vamos lá nas estatísticas de novo, tabela, aqui, ó, o Motelwell tá com 25 pontos, né, é... E a gente perder as duas partidas, essa de hoje, e a do próximo episódio, que é a última, da divisão, é... somam 6 pontos, ou seja, a gente perde 6 pontos, né, e se o Motelwell vencer somando mais 6 pontos, é... ele vai a... deixa eu ver aqui, 25 pontos, né, vai a 30... a 35 pontos, cara, 35 pontos, só que o Motelwell tem que vencer as duas, entendeu? A gente, se... a gente pode perder até uma, perder uma, a gente... se a gente vencer, se a gente vencer essa, a gente já... já somos campeões, só que o Motelwell tem que perder, ou empatar, aí nós somos campeões, entendeu? Bom, vamos lá, rapaziada, é com outro Nancy, o Nancy tá em último lugar, olha, a camisa do Nancy é da hora, e vamos ver se... vamos ver se a gente troca... não, horrível, deixa só com o mesmo, a gente tá de... de... de branco, aí beleza, bom, vamos lá, né, cara, vamos ver nossa escalação, é... 3, 4, 3, a zaga tá de boa, olha o Badila, cara, voltou, peraí, deixa eu colocar o Badila de volta aqui, isso, beleza, aí sim, é... O nosso meio campo tá... tá legal, e o nosso meio... o nosso... o nosso ataque... tá de boa, rapaz, o Cauê perdeu um gol no episódio passado, cara, primeira bola, cara, o Balotelli mandou uma enfiada pra ele, e ele não conseguiu definir... é... vamos lá, né, vamos deixar de churumelas, e vamos que vamos... aí o Nancy... escalação... a gente tá jogando fora de casa, eu acho que é, e não tá jogando em casa não, a nossa escalação aí, nosso capitão Balotelli, a gente não pode perder esse homem, cara, perder esse homem, a gente tá ferrado, vamos lá, dá um tapinha de início na bola, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo agora, né, precisamos vencer, e o Motterwell, pelo menos empatar, pra gente ter essa... o título nas mãos aí, praticamente... Entendeu? Balotelli aí fez um toque aí, errado, cara, que não deu pra... não deu pra acreditar, olha aí, olha que fiada, cara, Cauê dominou, mas... acabou, não deu do certo... Eita! O Badila veio com... Olha, cara, é o Puyo, é o Puyo, falta... Tá, falta nele, hein... É falta, seu juiz, cadê o amarelo? Hoje não teremos os comentários do Kevin Santos... Não deu pra ele hoje... Entendeu? Vamos chutar pra cá... E... Ô, louco! Olha aí o Puyo... Olha, é de boleio, hein... Olha lá, olha lá... Toma! Toque foi muito alta, né, cara? Ih, não deu... Vamos lá... Precisamos da vitória... Obalou, 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 obalou... Rapaz... Quase, hein... Aí, toquinho de bola... Famoso tic-tac... Famoso tic-tac espanhol, né, cara? Opa! Que isso, olha o carrinho, Puyo... Deu um carrinho aí, cara... Olha só o lançamento que os caras fizeram, cara... Olha só... Não deu... Ih, caraca, eu não acredito... Não acredito, o cara chutou pra fora, cara... Ih... Olha só... Olha só o replay... Eu fui de carrinho, não deu... De frente pro goleiro... Fuzilou o goleiro, mas a bola subiu demais... Entendeu? Bom... Vamos colocar a bola em jogo... Eu levei susto agora, hein, cara... Uma coisa que eu não esperava foi esse ataque aí, meu... Entendeu? Pega essa bola, caralho... Pega essa bola, caralho... Pega essa bola, caralho... Olha aí o balô... Olha aí o balô... Olha aí o balô... Isso, Maria... Tentando a fita bonita, hein... É... 45 minutos... Intervalo... Entendeu? E... Oh, cara... Fazia tempo que eu não escutava esse barulhinho... Esse barulhinho aí da... Da mensagem aí do... Gangstar... Gangstar Vegas que tá chegando ao fim... Essa mensagem aí, galera... É... Quando chega... Dinheiro aí no... No bolso do Jason... Malone... Entendeu? Avisando que é pra gente ir lá pegar... Bom... Mas... Gangstar Vegas é Gangstar Vegas, né... Deixa ele lá quieto... Deixa a série quieta... Série do canal... Né... A série de sucesso aqui do canal... E vamos aqui pra... Pra nossa série aqui... Bom... É... Zero a zero... Né... Vamos ver a gestão do nosso time... É... Bom... Tá todo mundo legal aí... Tá todo mundo bem... Entendeu? Não precisa trocar ninguém... Por enquanto... As estatísticas... Bom... Nós dominamos, né... O... O... O Nancy... É... É... Chutou uma vez ao gol... Nós também chutamos uma vez ao gol... Entendeu? Eles fizeram uma falta... Bom... Não digo assim que a gente tá dominando o jogo, né... Tá... Tá igual... Tá igual... Porque... A gente chutou uma vez... E eles chutaram uma vez pro gol... Entendeu? Nem que a coisa que eles perdem feio aí... É... Nas faltas, né... Que eles fizeram uma falta... E a gente não fez nenhuma ainda... Apesar que demos três... Três carrinhos aí... Mas... Né... Não... Não... Não foi carrinho perigoso... Pelo menos o juiz entendeu assim, né... Bom... Bom... Vamos... Vamos voltar aqui o nosso... Ao nosso jogo... Olha só, mano... Eita... Eita... Tira essa bola daí, zagueiro... Tira essa bola daí que... Olha aí... Lateral... Entendeu? O time... O time deles aí... Eita... Bagaceira aí... Ah... Mas foi... Tomou... Opa... Lateral nosso, hein... Pra nós... Substituição dos caras aí... Entendeu? Aqui mesmo... Aqui mesmo... Aqui mesmo... Opa... Falta... O cara deu um toquinho por trás... Vou chutar lá pra dentro, cara... Vou chutar pra área... Vamos que vamos... Opa... Não dá pra acreditar, cara... Não, não... Cara... Foi um erro meu... Foi um erro meu... Desculpem aí... Entendeu? Foi... Tava em um lance bom aí... Mas... Ô... Louco... Pô... Os caras tomaram na hora, hein... Rapaz... Será que esse jogo vai empatar? Não... 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 Desculpackar... Isso daí... Que é fuzilar o goleiro... Vá lá... Isso sim é fuzilar... he he! He he... Substituição dos caras aí de novo... Deixa eu dar a olhadinha que na... Na minha gestão, aqui na minha escalação... ...Bom... Já está em tempo de trocar, já, hein, cara... Eu vou colocar uma anguissa... No lugar do... do quente... Não, 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 não Vou tirar o keff Vou deixar o kent aqui na lateral O keff tá pior Entendeu? Só que o kent tem que se segurar na lateral aí, cara Ele tem que se segurar Entendeu? Vou jogar essa bola pra fora aqui Caramba, hein? Esse cara Aí Bola pra fora pro Anguissa entrar Isso Esse cara tá fazendo a terceira alteração de novo Chuta essa bola pra frente Rolou Olha, rapaz Essa bola passa Foi, perdimento Ainda bem Bom, vou chutar essa bola lá pra frente Lá pra frente Quero nem saber que esteja lá Olha, loucura Rapaz Nossa, vai Vai lá, cara Eita Lá vai, lá vai Ô, louco Ô, louco O cara não quis fazer não, hein? Tocou pro Balotelli Que sabe fazer Que sabe das coisas Sabe fazer gol Aí, ó Tocou de ladinho Levou perigo, né? O zagueiro podia ter interceptado a bola no meio do caminho Olha lá Olha lá Mas Deu certo, né? 2x0 Estamos com a vitória aí Entendeu? Vem aí o goleiro Ui, ai, 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 ai Rapaziada Dei outro cortinho aqui Porque não deu jeito Não teve jeito, rapaziada Felizmente E nessa de corte Eu ia me lascando Vocês viram, né? Esse negócio de tá cortando Gravação é ruim demais, cara Horrível Olha aí Hum, tempo regulamentar Vencemos 2x0 E vamos torcer aí Pra que O Molderuel Molderuel Tenha Sei lá como é o nome Desse jogo Desse time Vamos torcer Pra que ele tenha perdido Ou Empatado, né? Pelo menos Tá aí Foi um jogo pegado Né? Mas Temos Balotelli, né, cara? Fez a diferença Dois gols Tá aí, né? Já Jogamos em casa Não Jogamos não Jogamos fora de casa Na casa dos caras É É Dez moedas pela partida Do Duas moedas É Uma moeda Por gols, né? Que A gente fez Somando Dá duas E Tranca de zaga Tranca de zaga Duas moedas Total somado De Quatro moedinhas Bom, rapaziadinha Infelizmente Vou ter que dar Aquele cortinho Maroto Entendeu? Vou ter que dar Aquele cortinho Maroto E Vamos que vamos Deixa eu ver aqui É isso aí, rapaziadinha Voltamos Né? Estamos aí com 1.305 1.305 Agora estamos com Com aquele Saldo, né? No No banco Saldo num banco De 1.305 Moedinhas Aí pro nosso clube Estamos com 37 pontos 37 pontos Né? O Motorwell Tá com Tá com 26 Deixa eu ver Aquilo Empatou, galera Já somos Campeões Só temos Mais um jogo Entendeu? Mesmo a gente Perdendo Lógico Ficaríamos com 37 Motorwell Vencendo E a 20 29 Pontos Já somos Campeões É Campeão É Campeão É Rapaziadinha Vamos ver, né Cara Ainda tem a Última partida Aí pra ser Feita Vamos ver Aí o Resultado Disso Tudo Né, cara? Vamos ver Aí a Gestão Do nosso Time Como é Que tá Tá Boa, né? Não tem Ninguém Contundido Né, né? Estamos com Todos os Jogadores Aí Pra Jogar A próxima Partida Final, né? Apesar que Já 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 Somos Campeões Entendeu? Tinha Tinha uma Partida Aí, ó Divisão Da Academia Partida 15 Moteruel Olha, logo Quem a gente Vai pegar, cara? Logo Quem? Na última Partida Caramba Peraí, cara Será que É a última Partida Mesmo Que não Tá Falando Nada Aqui Deixa eu Dar uma Olhadinha Deixa eu Vim aqui Na tabela São Quantos Quantos Times São 16 Times 16 Clubes Com a Gente Então Se Conta Assim São 15 Jogos É Último Jogo Mesmo Cara Último Jogo Ai 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 Peraí Eu ia ver Um negócio Aqui Rapidão Rapidão Tabela Estatísticas Aí Balotelli 22 Gols Lógico Ninguém Ninguém Pega mais Ele É o Artilheiro Do time E o Artilheiro Do Da divisão Da academia Cara O Pui Só fez Quatro Gols Vamos torcer Para que ele Faça Algum Né No Último Jogo Aí Ver se Ele Deslancha Aí Dá uma Alegriazinha Bom Nas Assistências O Kaoi Que Tinha Aparecido Aí Nas Estatísticas Não Está Mais Né E Os Marcadores Ou seja Os Artilharia O Planeta Com 22 Gols E o King Do Hertz E Van der Welden Do Dundi Com Nove Gols É Cara Título Aí Já É Nos Não É Bom Rapaziada Não Vou Treinar Ninguém Agora Entendeu Eu Eu Não Não O Campo Se A Se O Jogo Vai Aceitar Essa Reforma Que A Gente Fez Aí No Nosso Campo É Se Vai Aceitar Para A Gente Poder Seguir Aí Na Terceira Divisão Caso Contra Se Não Der A Gente Vai De Novo A Gente Vai De Novo Na Terceira Divisão Da Academia E Vamos Subir De Novo Entendeu Se Eu Puder Trazer Mais Um Reforço Pelo Menos Um Reforço Aí Para Ajudar O Nosso 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 Querido Balotel Aí Entendeu A Gente Traz Bom Rapaziadinho O Seguinte Se Gostaram Do Vídeo Dê Aquele Tapa No Joinha Ok E Se Inscrevam No Canal Para Receber As Notificações Do Canal Beleza E Compartilhem Nas Suas Redes Sociais Isso Ajuda Muito O Canal Galera Beleza Fui Vamos Que Vamos Para o Próximo Episódio Vamos Para Vitória A Conquista Do Da Divisão Da Terceira Divisão Quer dizer Terceira Divisão Não Da Divisão De Ah Da Divisão Vai Cara Estou Emocionado Galera Estou Emocionado O Título É Nosso Vamos Que Vamos Fui